Esse é um diamante, e essa é a dona Elaine. Ela rala todo dia para dar uma vida melhor para o Liedson, mas ficava com o coração na mão por não estar com o filho, até conhecer o Naika, onde o Liedson está brilhando para sua rainha, a Elaine. O Birlândia está enorme, e como é bom ter essa família crescendo com a gente.